Na tarde deste sábado em Pato Branco, na rua Caramuru, cruzamento com a Procópio de Lima, esta colisão envolvendo um CIVIC, uma saveiro, foi registrada. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros atuaram nesta ocorrência, que deixou três vítimas. A equipe da guarnição da ambulância, quando chegou no local, eles solicitaram o apoio do caminhão, haja visto que haviam três vítimas, os dois condutores e um passageiro de um dos veículos, aqui na esquina próxima ao Centro Norte, foi realizada a abertura e foi assinada também a equipe do SAMU para atendimento de uma das vítimas. Então, a princípio, nós temos aí uma vítima com fratura ou luxação de ombro, que era um dos condutores de um dos veículos, o outro condutor já foi liberado pela nossa equipe e a equipe do SAMU está atendendo uma senhora, que era passageira de um dos veículos, uma atenção especial para ela, que ela passou por uma cirurgia de prótese de perna há poucos meses.